Quem mandou eu estudar? Wellington! E aí, beleza? Sou o Flávio Prazer, você estudou hoje Pra fazer o que? De? Você tá maluco Isso é coisa de louco, né não? A mulher tá ali também Cadê? E aí, beleza? 20% do seguro de vida deles faz negócio O que você acha? Agora é só pescadinha Olha pra tirar foto, vai lá Só pescada Vamos lá 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 Beleza O pessoal tem que me saltar onde? Tem que vir aqui no... Queda livre Isso aí, parabéns Até a próxima Até mais Tchau 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 Tchau